Obrigado por ter se interessado no nosso produto, no jogo digital que está anunciado para você. Os jogos são aqueles que constam no anúncio que você está vendo. Então é um jogo original digital, onde você vai poder jogar offline e online. E o preço realmente está super diferenciado. Eu trabalho com uma técnica um pouquinho diferente, só que com o final o resultado é o mesmo. O que seria isso? O jogo vai ser baixado no HD interno, a licença vai ficar vinculada a um usuário que a gente vai criar no console. E vai ficar ali o jogo para você poder jogar offline e online. Se eu estou olhando o meu perfil do Mercado Livre, vai ver que eu tenho venda bem alta de produtos Play 3 já com jogos instalados. Eu passo o tutorial no pós-venda, eu peço que você leia o anúncio. Nesse meu método você precisa de um pendrive unicamente para você poder me mandar uma informação do console, para que eu possa atrelar a validação da licença ao seu videogame. É um processo extremamente simples que eu explico via tutorial. Você faz esse procedimentozinho aí e eu envio para você o e-mail e a senha e ainda eu boto o download remotamente. Ou seja, você simplesmente vai inserir a conta, vai criar um novo usuário, onde você vai se inscrever na Playstation Network. Onde você vai utilizar já um usuário já pronto, no caso. Você vai inserir a conta. No momento que você inserir a conta, você só vai ativar o console. Eu vou explicar para você como é que você faz a ativação. E eu já vou daqui mesmo já colocar os jogos para você para baixar. Você só vai desligar o console e vai ligar novamente. E o sistema da Sony vai identificar. Eu vou acessar a Playstation Store via computador. Então vale muito a pena. Guarda aí a sua compra aí. Que é feita através do Mercado Livre. Que é um método seguro que reserva também, garante o seu dinheiro em caso de não recebimento. E para o vendedor também. Valeu!